Música Diante da tragédia na Boate Kiss em 2013, o Hospital Universitário de Santa Maria criou um centro de atendimento a vítimas de acidentes, o CIAVA. O setor tratou mais de 1.500 pessoas só em 2013. O atendimento profissional dado às vítimas resultou em uma série de protocolos na área da saúde. Esses conhecimentos foram reunidos no livro Protocolos de Atendimento às Vítimas da Boate Kiss, lançado no dia 13 de novembro pela editora da UFSM no Hospital Universitário. A equipe que estava integrada, trabalhando no atendimento às vítimas da Boate Kiss, assumiu esse compromisso de produzir cientificamente para compartilhar esse conhecimento. Esses protocolos se destinam à comunidade científica, aos serviços da área da saúde. Inclusive, na medida que eles forem acessados, esses serviços podem reproduzir os nossos protocolos no seu dia a dia. O livro reúne 47 artigos de diferentes especialidades da saúde. Ele é o primeiro e-book institucional do USM, da universidade aqui, produzido na área da saúde. Então, para nós tem uma importância muito grande em termos dessa contribuição que a gente está dando com esses protocolos para os serviços de saúde. O evento integrou a programação da Semana Científica do USM, na mesma manhã em que acontecia um minicurso sobre uma situação comum em tragédias, a comunicação de notícias difíceis. Já pensou o quão difícil pode ser dar uma má notícia a alguém? Será que existe uma forma adequada de fazer isso? É sobre esta questão que trata o minicurso de comunicação de notícias difíceis. O curso foi ministrado pelo professor do Departamento de Psicologia da UFSM, Alberto Quintana, e pela professora do curso de Enfermagem, Elisabetta Nietzsche. Uma má notícia seria uma notícia que vai alterar de maneira drástica e de forma negativa o futuro dessa pessoa. A má notícia vai ser para o paciente que a recebe. Mas essa notícia que altera a vida do paciente vai ser uma notícia difícil de ser dada pelo médico ou pela equipe de saúde. Não se pode dar uma má notícia no corredor, num lugar conturbado, mas tem que ter um local adequado, aconchegante. O que a gente tem sentido ao analisar os currículos da área da saúde é o pouco preparo durante a formação, durante a graduação, que não se discute a questão do processo de morte e morrer e muito menos como se dar uma má notícia. Então as pessoas quando se formam estão frente a essas situações e é lógico que ficam frágeis e não estão preparados para isso. A Semana Científica do Hospital Universitário aconteceu do dia 9 ao dia 13 de novembro.